Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! E não me luta. E não me luta. E não me luta. E não me luta. Háos né? Wow! Hummm, yummy Wah, order-order, sudah kenyang Ayo, nyanyi lagi Lalalalalalalaaaa Hehehe已 Wow E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai nisso que é isso. E aí E aí E aí